CHEGUEI! UUHA! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo e estamos aqui para mais uma dinâmica Tem uma dessas dinâmicas pode ser metanoia Ou então pode ser também Cuidado com aquilo que você vê Exatamente! E vocês já vão começar lendo, entendeu? Até foi cabelo na cara Vocês vão começar lendo aquilo que está escrito em Romanos 12, 2 Bora lá! Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar Afim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês Explica o versículo porque pode ser que tem gente que não entendeu É muito importante a gente explicar Entenderam? Amém! E o que quer dizer esse versículo? Para a gente não ser Não Pronto Pronto E aí Nós Filhos de Jesus Entendeu? 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 Our Father God is our Father Our Father Parece que tem um ovo na minha boca Um ovo entalado na minha garganta Mas enfim Não é para a gente imitar as coisas do mundo Não! É para a gente ser aquilo que Deus sonhou para nós sermos Entendeu? Igreja Pega essa irmão Sabe? E que Deus vai nos transformar E gente Deus transforma o nosso modo de pensar Enfim Vamos para a dinâmica É para a gente não imitar as coisas deste mundo Mas sim Sabe? Deixar que Deus venha trabalhar aqui na nossa mente Porque fazer a mudança da nossa mente Fazer a mudança no nosso pensar E porque assim nós vamos aproveitar da boa, perfeita e agradável Vontade de nosso Deus E vocês vão precisar de duas tigelas de água Duas tigelas com água E uma bucha de lava-louça Filho, pode ser aquela bucha que está até com arroz grudado aqui Pode ser ela também E Alguma coisa Nessas duas tigelas tem que ter água E você tem que ter alguma coisa que manche Usem café Usem café Eu no caso não estou usando café Porque Eu não pensei nisso antes Mas isso Acho que aqui é um café Vocês vão dizer Gente, é assim É Aquilo que você vê É provável você pensar aquilo Por exemplo Se a pessoa vê pornografia Ela vai pensar pornografia Porque Porque Ela está vendo algo E o cérebro dela está colhendo isso que ela está vendo Isso é praticamente uma dinâmica de metanoia Mudança de mente Sabe? Gente, é assim Se a pessoa Ela está seguindo o padrão do mundo Se ela está sendo igual as coisas do mundo E se ela está vendo coisas erradas no telefone Na televisão Não sei, gente Se ela está vendo coisa errada Ela vai pensar coisa errada Porque a mente Pega Aquilo que você vê É capaz de você pensar Gente Sério Sério Então tu vai lá e me dá dinâmica Para poder vir aqui e trazer para vocês dinâmicas Por quê? Porque eu fico pensando ali Sabe? Para ele poder me dar dinâmica Então aquilo que eu estou colhendo Aquilo que eu estou plantando É dinâmica, dinâmica, dinâmica Para você ficar pensando em dinâmica Mas agora O que que eu vou colher Dessa plantação De ficar pensando em dinâmica Meu Deus Estou me sentindo aqui É... Rino de Rino de Estou plantando Pensamentos Para poder pensar Para poder pensar em uma dinâmica Sabe? O que que eu vou colher? Vou colher a voz do Espírito Santo Me dizendo O que eu posso trazer para esse canal É assim É assim Não é? É Então agora Essa pessoinha aqui Está vendo coisas erradas Então o que que eu... Fia a bucha Fia a bucha Ela tem outra Entendeu? Porque a bucha tem que absorver a água Ela tem que absorver a água Que nem está absorvendo O que vocês podem ver A bucha absorvendo a água e não Ela é uma pessoa E ela está vendo coisa errada Então ou seja O que que vai sair? O que que ela vai pensar? Se ela vê coisa errada Ou se a bucha Bucha Você está vendo coisa errada Bucha Não Porque está pingando Não pode pingar Bucha Você está vendo coisa errada Então você Vai pensar em coisa errada Então depois que a gente for ver A... Aquilo que a bucha está pensando Ela está pensando aqui ó Ela está pensando em coisas que não prestam Ela está pensando em preta Se ela vê pornografia Ela está pensando em pornografia Simples assim Exatamente Coloca em café gente Porque na hora de espremer A cor do café vai sair A cor do café vai lembrar uma cor mais de sujeira Entendeu? Porque pecado é igual a sujeira Pronto Essa pessoa aqui Vê coisa errada Qual que é o fruto Qual que é os pensamentos dela Pensamentos ruins Pensamentos ruins E não pensamentos bons Ó Ó Ó Ó Vou ler a mesa toda Mas agora Uma outra pessoa Por exemplo Pronto Vixe que é uma outra bucha Você não precisa pegar duas buchas não Só uma já basta Por exemplo Essa pessoa aqui é uma outra pessoa Ela vê por exemplo pregação Ela vê dinâmica aqui do canal Ó Ela vê dinâmica aqui do canal Ela vê vídeos Sabe evangelísticos Como evangelizar Sabe se a pessoa tem dúvida Ela faz Ela vê sabe aquilo que Gente a pessoa Ela é boa demais Ela vê pregação Ela inventa aquilo que a pessoa vê Entendeu? Inventa aquilo que a pessoa vê Tem que ser coisa que agrade a Deus Aí depois o que que é? Ela vai pensar aquilo que ela vê Vê devocional no YouTube Vê Me segue lá no Instagram E vê os vídeos que eu posto Praticamente todo dia Segue lá A pessoa Então depois O que que é aquilo que vai sair da mente dela? Isso daqui O que vai sair da mente dela é isso O que é isso Fernanda? Essa água aqui Ela tá limpa Não tá? Essa água aqui olha Ela está limpa A água está limpa Essa água tá limpa Essa pessoa ela absorveu algo limpo E essa pessoa que dessa água absorveu algo sujo O que que é a diferença Fernanda? De querer ser assim Você absorve muitas vezes aquilo que você vê Se você vê pornografia Você vai absorver pornografia Se você vê coisa errada Você vai absorver coisa errada Você absorve aquilo que você vê Pode ser também gente É Sabe muito fácil Se você abrir uma brecha O inimigo vai entrar E ele ama Ele ama Ele ama Ama pegar a mente das pessoas Porque quando Por exemplo Quando ele pega a mente das pessoas E ele Coloca lá Fala alguma coisa Faz isso Faz aquilo outro Primeiro é um pensamento Depois passa por um desejo E depois o desejo Passa por um ato Ou seja A pessoa faz aquilo que um inimigo Plantou Colocou Na mente dela É Pega essa crente Mostra demais Revelação Rema 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 é igual a revelação Ah Sorry Gente essa foi a dinâmica Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar esse vídeo Com todo mundo E é isso Valeu Bíblia Crente Uooo E aí Bíblia E hã Ha rau Carina ебini sport How Can Obrigado.